Salve nosso pai Olorum, salve suas criações meu pai, salve as sete linhas de Umbanda, salve! Pai Olorum dividiu aos orixás, a natureza ao criar A Oxum entregou as cachoeiras, a Xangô, as pedreiras e o mar a Iemanjá Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, casa de pai, flecha, certeira e mãe de Aciara Tendo espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz Bem-se amanhã, meu nome é Paulo Ludogero Salve, salve adeptos da Umbanda, eu sou o Rafael Alves e estou como convidado na minha própria casa Olá pessoal, sou a série Amorca da banda Power Girls Banda o quê? Banda Power Girls Power? Girls Girls As meninas me andam muito bem, meu, se inscreve lá no canal delas, para quem gosta de um bom e velho rock'n'roll Você que, olha, nós estamos raptando a Sayuri aqui para São Paulo, ela vai fazer N pontos aqui para a gente Ela já está até prometendo uns pontos para nós aqui, não é isso? Dez pontos para mim, cinco pontos para você, é isso? Eu posso sugerir um tema? Pode A inspiração que você tem para receber as músicas, acho que é legal a gente adicionar uma parte mediúnica isso Beleza, vamos lá Não é verdade? Então acho que você tem até histórias para contar, acredito, pelo menos você me montou uma lá Tá vendo? Ah, também sei gerar temas Tem que aproveitar que a Sayuri está aqui com a gente para poder falar sobre essas coisas, né? Tá, então vamos mudar de fundamento para o momento Umbanda Aí fica melhor Ótimo, porque a gente aproveita que cada pessoa tem uma história que marca na vida, né? Dentro da Umbanda principalmente, porque ela te traz... ela é uma religião de sentidos, né? De sentimentos, né? E de sentimentos, de emoções e tal E a música é a expressão do amor e da alma, né? E eu falo isso porque quando eu tocava música, fazia um som, um barulho... Você tinha uma banda também, né? Tinha, a gente era muito assim, sabe? Fazer as coisas pelo feeling, pelo amor que sentia Muitas... aliás, nossos ensaios... olha que eu já estou indo mais longe, né? A gente criava as músicas a partir dos improvisos, acredito que você faça isso também, né? É, então... porque o improviso é muito desse negócio do feeling, né? Olha, cara, eu não vou cortar esse link-off aqui, não, cara Vou deixar esse link-off que está até muito legal É, isso aqui não está valendo? Está valendo já, não vou cortar não Então, eu acredito que na própria Umbanda tem que ser assim, né? Esse lance de sentir é muito presente e não difere muito da música E muitas vezes quando você está criando uma música por esse feeling Você tem essas sensações energéticas e mediúnicas até de inspiração E você fala, nossa, o músico está inspirado para fazer esse tipo de música, né? Essa letra foi inspirada e tudo mais E acho que você pode até compartilhar isso com a gente Acredito que muitas coisas que vocês já comporam e estão compondo hoje em dia Principalmente agora que vocês estão mais voltados à religião Acredito que é mais claro isso, né? Vocês sentem mais essas energéticas, agora eu quero que você fale sobre isso Vamos abusar dela então, né? Vamos abusar da Power Girls aqui Power Girls Girls, não é isso? É Girls ou Girls? Girls Girls, tá bom Tá bom então, vai Eu falo Power Girls lá direto Ela chega aqui na frente do meu canal e ainda me corrige É Girls Beleza Mas continua sendo seu fã Então, você comentou com a gente que você teve uma inspiração De Pontos de Baiano, não é isso? Isso Dá para cantar um ponto para a gente? O ponto de baiano que a gente fez para casa? É que assim, eu não sei se pode, entendeu? Eu não sei como é que é É porque a ideia é para casa, é direcionada a casa Mas tem algum outro ponto que você... É para casa ou para um baiano específico? Para casa Não é um baiano específico? Então, a gente pode, porque o ponto é da Umbanda Ah, mas tem... Talvez o pai que pediu Tá bom Marciou! Marciou! Banrio! Depois a gente conversa Mas dá para contar assim meio por cima como é que é a história Na gíria de baianos que teve lá no Bom Pastor Lá em Sorocaba, do Marci Caim Isso, lá em Sorocaba A gente recebeu um pedido do baiano da casa mesmo, né? Do pai da casa E a gente... Nossa, como assim? Foi tudo uma novidade para a gente, né? E daí seria com berimbau ainda Foi pedido para a gente fazer com berimbau Tá que louco Então, a Cacau até tirou uma foto Vocês postaram uma foto, vocês na aula de berimbau Eu falei, cara, as meninas vão tocar capoeira agora Vocês têm berimbau lá? Não, a gente nem sabia A gente nunca tinha tocado berimbau Mas vocês têm berimbau hoje ou não? Não É emprestado que a gente usa para ensaiar Então, hoje vocês vão ter uma Opa! Aí, ó Direto na casa do Flecha Dourada Arqueiros do Flecha Dourada A banda Power Girls Ai, que legal Não é isso? É, depois eu te conto melhor estar Vocês não vão ficar sabendo o que aconteceu agora Bastidores, assim, então Daí a gente ficou assim Nossa, como assim? A gente não sabe nem tocar Como que, por onde começar? A gente ficou assim Nossa, a gente ficou super empolgado Super feliz com esse pedido E, nossa Uma novidade enorme para a gente Daí a gente começou a correr atrás Daí a gente começou a fazer a aula de berimbau E daí a gente estava pegando, assim, né? Os toques e tal E não vinha, assim, a inspiração Aí demorou, demorou um pouquinho Aí teve um dia que minha mãe acordou Com uma letra Desse ponto de Baianos E até a melodia Tinha o ritmo tudo Veio tudo pronto, assim, pra ela É Fez o download, né? Como se ela já soubesse de tudo Daí veio assim Aí falou Nossa, meu, que legal, né? Daí ela passou pra gente Daí a gente cantou Aí a gente estava tentando achar Um toque no berimbau Que se encaixasse, né? Com essa melodia Porque eu não podia alterar Aí a gente conseguiu achar E Hoje a gente toca no berimbau Essa música A gente já chegou até a passar Pra curimba da casa E logo mais vai vir Uma coisa bem legal aí Que eu não posso comentar aqui Mas isso foi muito legal pra gente E tudo começou, na verdade Com a vinheta do Paulo Ludagero Depois disso Nossa, veio um monte de coisa Que Eu gostaria até de agradecer Em nome da Power Girls Em nome da família Maoka Porque você é o nosso padrinho É uma honra É uma honra Então é Muito emocionante Hoje conhecendo você Pela primeira vez Pessoalmente Pessoalmente Tanto você como o PH também Mas é muito emocionante mesmo Pra gente Porque você quebrou as portas Olha só Pra esse meio O que é a espiritualidade? Você vê? Ela nos une de maneiras Totalmente que a gente não espera A gente não espera, né? A espiritualidade nos une De uma maneira, gente Que vocês nem imaginam As meninas estavam lá em Sorocaba Eu curti no canal delas Do rock Nada bem Nada bem assim E de repente Vamos fazer uma vinheta aí Assim, de rock Eu tava imaginando rock mesmo Aí entrou Abriu as portas Pra umbanda Hoje tá fazendo Fazendo download de pontos Só que maravilha E tá trazendo Umas coisas interessantes, né? Porque até então A gente fica Nossa base é só tabaque, né? A tabaque, exatamente E tem esses outros elementos Que nem você falou O berimbau Faz parte E muitas Algumas casas usam O berimbau, né? Mas é pouquíssimas ainda, né? São pouquíssimas Mas é legal mostrar pra pessoas de fora Através de outras pessoas Que já estão Que logo logo Vocês vão estar muito mais grandes Que eu sei, né? Que vocês colocaram E inseriram É uma coisa que já existe E pode ser colocada ainda Dentro da nossa religião, né? Verdade Em outras casas, na realidade, né? E uma coisa que é interessante comentar Que a minha mãe, assim Ela Apesar dela ser empresária Da nossa banda Ela, assim Ela não toca nenhum instrumento Não tem interesse, né? Ela prefere mais Ficar como empresária mesmo Então Pra ela foi uma novidade ainda maior Ela pegar e chegar com melodia Chega com letra e tudo E a Power Girls Nós temos as nossas autorais, né? Então é só eu e minha irmã Que escrevemos A gente acompanha A parte instrumental, tudo E depois que a gente finaliza Que daí a minha mãe dá Tipo, ah, legal Pra ele melhorar isso, não sei o que Dá a opinião dela Mas ela, assim, não interfere Então isso foi bem interessante Pra ela também Olha, eu vou dar uma dica Pra vocês aqui Eu não sei se vocês conheceram A banda Aruana Conheceram? Nossa, muito boa essa banda Nossa, muito boa Muito boa É uma banda Banda de umbanda Ah, que legal É uma banda É uma banda mesmo Com bateria Guitarra Baixo Mas de umbanda Então eles gravaram N músicas Vamos falar assim De umbanda E muitas músicas Que eles cantaram Cantam em terreiros hoje Cantam em terreiros Então é uma coisa Que vocês podem pensar Dentro da pegada de vocês Que eu acho que não pode Perder essa pegada do rock Acho que não pode perder Dentro da pegada do rock Fazer músicas com barriga Não, cara Eu acho que fazer um funk Ser legal Hã? Nada Quê? Como? Onde você está? Sai desse corpo Aproveita que eu estou no terreiro Já encaminha Então não pode perder essa pegada Se perder essa pegada Acho que tira a característica de vocês É isso que marca vocês Porque isso já faz parte da história de vocês Já é uma coisa de suas Que nem a Rita Ribeiro Fez um show Zaço De músicas de umbanda Até esqueci o nome Do show dela Tem o Tecno Macumba É isso Tecno Macumba Eu fui nos shows dela Meu, é Tecno Mas com pontos de umbanda Nossa E é muito louco mesmo E é legal, sabe? É diferente Às vezes a gente deixa rolando aqui Enquanto o pessoal Exatamente De repente vocês podem pensar Nessa pegada, né? Sim Não saindo do Da história Mantendo a pegada De vocês E fazer o download aí De repente a espiritualidade Quer ver isso também É verdade É Mas é um trabalho bonito A gente sabe disso E com certeza Você tem nosso apoio, né? Bom, daí você não precisa Você já sabe, né? Mas o meu você tem Eu já sou fã Eu já sou fã e condicional Outro dia eu entrei Lá no canal delas Estava querendo colocar Alguma coisa pra eu ouvir Não é? Eu vi lá do negócio Do Walking Dead, né? Falei, cara O que é a sua Do Walking Dead, né? Acho que foi Um dos primeiros vídeos Que eu vi Foi esse, é O que elas fizeram Do Walking Dead? É, foi o primeiro vídeo Aí eu não vi Elas correndo É, foi o clipe Verdade Tem razão Foi um clipezinho Muito louco, meu Muito louco mesmo Muito legal mesmo Muito legal mesmo Mas é importante Essa conexão mesmo E é isso Acho que o feeling O feeling musical É esse mesmo feeling Que tem com a mediunidade Então ela não é muito Ela não é racional Ela é sentida completamente E é por isso Que existe essa força, né? É, é verdade Quando ela deixar De ser emocional Aí ela não é mais Verdade É, eu acho que É tudo a partir Do sentimento mesmo É É, é isso É, quantos anos Vocês são em? É você, a Cacau? É três E o Júlio na bateria Tá, não E a É um Power Thrill, né? Ah, tá É minha mãe A Paula é maoca O meu irmão O Wens é maoca Cacau é maoca Minha irmã Tá, e o... E o... O Júlio que é Meu namorado Tá, que está na bateria Isso Tá Então, mas a banda É você, a Cacau e ele Não é isso? Isso É um Power Thrill Power Thrill É um Rush Você gosta de Rush? Gosta, né? Rush gosta É, entendo Ah, o Rush A gente lembra do Rush Eu lembro do MacGyver, né? É incrível, né? Você fala de Rush Eu já lembro do MacGyver É Não é isso? É A Tom Saia Tá entregando a idade, né? Tá, é Isso eu vou cortar do vídeo Pode ficar tranquilo, né? Posso fazer um pedido aqui? Pode Eu nem sei se o... Eu nem sei se o PH vai gostar Se o Renato vai gostar, mas... Renato? É Renato, você não tem que gostar Ele não está aqui? Eu não sei Mas assim, é... Uma coisa que marca... Salve, Renato Os nossos canais É a união que a gente tem Sabe? A união, o respeito que a gente tem É... Bola alguma coisa pra gente Falando dos três canais Pra quando a gente fizer Uma reuniãozinha Assim, uma live Alguma coisa A gente solta Certo? É, legal Bacana Os três O que você acha? Eu acho legal A combinada, então Tá lá E pior que está registrado, né? Não tem nem como... Tá aí, então Sayori Faz uma propaganda aí Qual que é o próximo show Quando... Site Site Facebook Beleza, então O canal a gente coloca no final aqui A gente tem o Facebook Banda Power Girls A gente tem o Instagram também Que é bem legal Só procurar por Banda Power Girls Temos Twitter O Twitter é o único que é diferente É Power Girls Banda O único que é o contrário Nos sigam lá nas nossas redes sociais Lá tem vários vídeos Fotos E todas as novidades estão lá Principalmente no Facebook É, eu acompanho tudo Menos o Twitter Que eu não tenho Twitter Mas... Tivesse estaria acompanhando Tivesse estaria acompanhando também Ah, mas eu sou fã mesmo, cara É o babão aqui, né? Da hora Não, eu tenho que fazer isso pra vocês E aí, PH Quais são os novos... Ah, curta lá Banda Power Girls E... Qual que é o Facebook? Power Girls também Os projetos, né? Isso aí é pra outros momentos O momento agora é dela É, ela que é a estrela do vídeo Então, ó Mas tá aí Mais um momento Um Banda com vocês aí Começou com o Me Fundamenta Mas aí o Rafael falou assim Como vocês estão na minha casa Quem manda sou eu Mudou, então... Né, chefe? Aqui as regras são... Cis Não é minha, mas enfim Mas é muito bom Estar com vocês aqui, viu? Olha, amo vocês mesmo É muito bom A gente não perde tempo Quando a gente tá junto A gente ganha tempo É isso aí É, isso é verdade Só tenho a agradecer sempre Eu não tenho palavras pra... Gratidão total pra vocês dois E gratidão nossa também Da Banda Power Girls E o da Família Maloca Opa Beijo Família Maloca Beijos Abraço Bem-se a manhinha Bem-se a manhinha Então tá bom Bem-se a manhinha Ah, agora sim Vai lá, vai Bem-se a manhinha Boa